Em greve desde o dia 30 de setembro, bancários de todo o país realizaram assembleias nesta segunda-feira para decidir sobre o fim da paralisação. Segundo a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, a maior parte dos sindicatos decidiu aceitar a proposta da Federação Nacional dos Bancos e voltar ao trabalho na terça-feira. No Paraná, os bancários de Curitiba e região decidiram por fim a greve da categoria. Mas, na mesma assembleia, os funcionários somente do Banco do Brasil rejeitaram a proposta. No interior do Estado, as assembleias realizadas nesta segunda-feira pelos sindicatos dos bancários também aprovaram as propostas apresentadas pelos bancos. Bom, nós começamos a negociar no dia 11 de agosto e foram oito rodadas de negociação até a categoria entrar em greve. Daí, no quarto dia da nossa greve, na última sexta-feira, à noite, os bancos chamaram para negociar. Então, na segunda-feira de manhã, em assembleia, a categoria resolveu aceitar a proposta apresentada pelos patrões e, por fim, a greve. A FENABAN ofereceu reajuste salarial de 8,5% e o piso inicial da categoria reajustado em 9%. O Vale Refeição vai ter aumento de 12,2%. A proposta apresentada foi de 8,5% de reajuste em todas as verbas. O piso salarial da categoria, o índice aplicado, foi de 9%. No ticket de refeição, foi 12,2% de reajuste. Então, fora isso, nós temos algumas cláusulas com mais contratação no Banco do Brasil e na Caixa, se nós conseguimos negociar isso e também temos cláusulas que envolvem o combate ao assédio moral nos bancos. Bom, uma das coisas que era pedido era o aumento ao atendimento ao público, né, Vanderlei? Isso também, os sindicatos tiveram sucesso com esse aumento dos horários do atendimento? Não, os bancos não estão dispostos a melhorar o atendimento mesmo. Nós não conseguimos avançar na nossa reivindicação de ampliar a jornada de todas as 9 às 17 horas em todos os lugares. Bom, e isso se deu válido, né, no caso, essas negociações, tanto para os públicos, para os bancos privados e os bancos que são também públicos, né? Correto. E como que se dá agora essa movimentação de volta ao trabalho dos bancários, essas negociações daqui para frente, como que vai se dar essa fiscalização do cumprimento ou não dessas cláusulas, né, que foram fixadas ontem? Bom, hoje o atendimento bancário já deve estar normalizado, né? Então, hoje, quem procurar o banco deve, a princípio, encontrar tudo em ordem, as agências funcionando. E sobre o cumprimento da convenção, o sindicato acompanha isso diariamente, né? Então, é uma coisa que a gente, cotidianamente, fica fazendo acompanhamento. Crivellari ainda disse que acredita que não terá novas paralisações. Hoje, as agências de Rolândia, já voltaram a funcionar.